Brasil pipipipipouco dos cartões com mais um vídeo e mais um cartão, hein? É, da Bradescard, C&A Casa Construção Quem vai sentar o dedo desse cartão, pessoal? É, é E esse cartão ele aprova com limite bom, viu, pessoal? É Tem um inscrito aqui que foi aprovado com limite ruim até bom, viu? 2 mil, 3 mil, 4 mil e por aí vai Eu sentei o dedo, viu, pessoal? Sentei o dedo no cartão aí C&A Bradescard, é Vai lá em Bradesco, o Bradesco me ligou hoje de novo E oferecendo o cartão, é o Danquim Visa, né? O Visa Infint aí, pipipouco Daqui a 10 dias sai a resposta, sim ou não, viu, pessoal? Pessoal, aqui tem duas opções pra pedir o cartão Pelo esse site aqui e pelo site do aqui do Bradescard, né? Eu achei por aqui mais fácil de fazer, ó Você vai aqui, tem vários cartões aqui, né? Tem o Gaston, né? Que nós fizemos naqueles tempos Mas esse aqui, pessoal, ele aprova com limite maior É um limite melhor Porque é um cartão específico pra comprar matéria de corrupção, né? É por isso que o limite pode ser maior aqui, ó Veja só, pessoal, ó Ele é o cartão da bandeira Visa Já sentei o dedo, cadê? Derreteu, foi Eu tô aqui Cadê? Cadê? Aqui, né? Pronto É... Confira, né? Deixa eu ver Esse cartão, ele tem anuidade, né? Deixa eu ver Olha aí, ó É... É... Seia Visa Gold, né? É... Para desbloquear o cartão, liga desse número aí, né? Solicitar o cartão, veja aí, vantagem Deixa eu ver aqui, pessoal Pipoca dos cartões fazendo tudo ao vivo É... Deixa eu ver É... Anuidade desse cartão, pessoal É R$16,90, viu? Ele paga anuidade desse cartão Mas se vir com limite bom É sensacional, né, pessoal? Solicita o cartão É... Aqui não fala, não, ó Anuidade, não Só quando você vai solicitar o cartão É que vai falar anuidade, né? Aqui, ó Tem o passo a passo Eu já pedi o meu Vou mostrar até o print pra você ver Até agora ele não aprovou também Ele não negou, né? Veja aí, ó Aqui tem tudo E material de construção pra você comprar Se você quiser, aí, ó É, pessoal É... Dá pra comprar É um cartão mais pra loja de construção, né? Melhor da bandeira Visa Se é Visa Pega em qualquer lugar, né, pessoal? Aí, ó O cartão aí Da... Cartão C&A É... Da Bradescar, né? Quem tem cartão do... Quem tem aí um bom... Um bom moído com Bradescar É mais fácil que aprovar, né? Quem tem aí a manteiga derrete, né, pessoal? É... Eu pedi o meu pra aqui, ó, né? O problema é eu pedi os outros, né? E os outros, cadê? Derreteu A gente não... Vários cartões aí Da Bradescar Tem muito, viu, pessoal? Mas o que eu gostei mais Foi disso aqui Que é o cartão C&A Visa Gold Veja que cartão bonito, ó Dá um zoom, não vai, né? É... Vem aqui o cartão... A tarifa Aqui dá pra ver, né? Deixa eu ver Pipoca dos cartões Fazendo tudo ao vivo É... É uma tabela aqui, ó De tarifa do cartão Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vamos sentar o dedo Vamos sentar o dedo Deixa eu ver A unidade do cartão Cadê? Olha aqui Mostra aqui É coisa demais pra ler Misericórdia Mas sem a manteiga derrete, né, pessoal? Mas eu sei que quando eu pedi o meu Vila que era 16,90 A unidade desse cartão, pessoal Mas se vir com um limite bonzinho Ainda vale a pena, né? Cadê? O que tem aqui, ó Esse aqui não é Deixa eu ver O valor da tarifa Anuidade de cobrança Apontei aqui, ó Né? Anuidade de cobrança Segunda vida O cartão é isento Pronto Por evento É... Avaliação de emergência De crédito É 18,90 A unidade desse cartão Deve ser Ou é 12 Parece Ou é 16, né? Eu não tô vendo aqui Muitas coisas não Porque eu... Pessoal, que muito, né? Aqui é o contrato do cartão, né? É bom nós ver Porque nós estamos sabendo aqui O que nós estamos fazendo, né, pessoal? Aqui, ó O contrato do cartão Bradescard Da C&A Construção Vamos comprar a construção, pessoal Tijolo É... Tijolo Tá claro, tá não? Tijolo Teia E por aí vai Esse é o cartão ideal Pra você que vai reformar E construir Pelo Brasil Todo aí É... É só sentar o dedo aqui no cartão É... C&A Visa Gold É... Quem vai sentar o dedo Quem vai sentar... Pra provar Vou mostrar o príncipe Que eu sentei o dedo, né? Pra aí Que é aqui assim, pessoal, viu? Quando eu faço Eu mostro aí, ó Seus dados estão sendo analisados Em caso de aprovação Você vai receber O SMS Para continuar A solicitação Em até 24 horas Pessoal Se caso aprova Eu venho com o vídeo aí Na sequência Pipocando tudo Eu vou ter o dado Se chegou o SMS Mas não chegou não Que não chegou aqui Mensagem Né? É, pessoal Esse é o cartão aí C&A É... Gold É... Quem vai sentar o dedo Comenta o vídeo aí, né, pessoal? É... Eu sei que tem muitas pessoas Que não gostam do Bradesco Mas é assim mesmo, né, pessoal? É... Cartão nenhum Vai aprovar 100% Pessoal Mas aqui O menos que vem Coisa boa Porque agora Não... Não... Negou Todos os cartões que eu presto Da Bradesco Quando nega na hora Viu? É um minuto Já chega o SMS E o e-mail Reprovado Eu vou ler até o e-mail Volto já Pronto, pessoal Eu vi aqui que tem análise ainda Viu? Tá em análise Não aprovou ainda Foi nada Mas quem sabe daqui pra amanhã Segunda aí Aprova esse cartão Valeu, pessoal Vou deixar o link aqui Na descrição Pra vocês Que quiser Sentar o dedo no cartão, né? Vou deixar aqui o link Do site Vou deixar o link Do site aqui Pra você fazer esse cartão Caso queira Viu, pessoal? É... Cartão É... C&A Gold Eita, cartão bonito, pessoal Esse é preto Um abraço Alô, pessoal De redes sociais Vamos sentar o dedo Aqui é pra quem tem coragem, viu? Aqui não olha score Não olha nada aqui O meu score É pra gaibir É um bom final de semana Todo mundo Hoje não teve Mas amanhã Acho que amanhã tem uma livezinha aí Pra nós comemorar O quê? Cartão aprovado Um abraço Do pipoco Dos cartões Mais pipocados Do Brasil Vamos pra frente Porque atrás Vem gente Querendo pegar a gente E senta o dedo no loco E manda aquele abraço Pra todo mundo Abençoado e abençoada O Brasil todo aí Um abraço Pra todas as criancinhas Do Brasil e do mundo Aquele abraço Do pipoco Dos cartões Mais pipocados Do Brasil Senta o dedo no loco E no botão vermelho E no sininho Valeu